Com o eslogan Amor para Superar, Amor para Recomeçar, o Ministério da Saúde lançou ontem a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Até setembro deste ano, cerca de 12 mil transplantes de órgãos e tecidos foram realizados no país. Em 2021, foram 23 mil e 500 procedimentos. Em número de cirurgias realizadas este ano, em primeiro lugar vem o transplante de córnea, com quase 7 mil, seguido pelo rim, fígado, coração e pulmão. Com o tema Amor para Superar, Amor para Recomeçar, a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos de 2022 quer alertar a população sobre a importância da doação. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, por meio do Sistema Único de Saúde. O SUS é responsável pelo financiamento de cerca de 95% dos transplantes no país. É importante essa data para nós, para que nós possamos sensibilizar as pessoas para a doação de órgãos, que essa conversa aconteça no seio familiar e que nós possamos manifestar ainda em vida o desejo de ser doador. No total, 600 hospitais estão autorizados a fazer esse tipo de cirurgia e o investimento do governo federal já chegou a 1 bilhão e 300 milhões de reais este ano. No entanto, mais de 59 mil pessoas ainda estão na lista de espera para receber um órgão. Por isso, o Sistema Nacional de Transplantes tem formulado estratégias para aumentar a oferta de órgãos e tecidos e reduzir a fila. O Brasil tem as suas particularidades, os familiares precisam reiterar, concordar mesmo que haja a decisão dos próprios indivíduos, dos próprios CPFs. Mas isso apenas reforça a grandeza das famílias brasileiras e o quanto o Programa Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos precisa ser enaltecido todos os dias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.